De volta e agora vamos falar de saúde. No Brasil estima-se que mais de 2 milhões de pessoas convivam com gastrite e outros problemas no estômago. Ela começa com pequenos sintomas e se não cuidar pode levar até um câncer, por exemplo. Como identificar esses problemas e tratar da forma correta? A Sonia Andrade está com um médico especialista nessa área e traz mais detalhes pra gente. Acompanhe. Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Já dizia Hipócrates, um médico grego conhecido como pai da medicina. Só que infelizmente muitas vezes o que a gente come acaba sendo veneno e causando problemas no nosso estômago. Mas pra você aí que está assistindo a revista Novo Tempo, a gente vai tirar um pouquinho das suas dúvidas sobre problemas no estômago. Porque eu estou aqui com o doutor Roberto Marcelos, que é cirurgião da região do estômago, né? Cirurgião especialista nessa área e vai trazer informações importantes pra gente. Doutor, obrigado por estar com a gente. A primeira coisa a saber, a gente vê muitas pessoas adultas já falando sobre problemas no estômago, sentindo queimações, problemas mais sérios. Mas é possível ver também nas crianças e o que pode desenvolver esses problemas ainda nos pequenos. Olá, Suane, tudo bem? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os nossos espectadores. Sim, de fato é muito comum esse tipo de percepção, inclusive na infância, uma vez que os erros alimentares estão cada vez mais frequentes. Então, hoje nós dispomos de atendimento ambulatorial, atendimento de consultório, em que cada vez mais os pais chegam aflitos com os seus pequenos, com sintomas, sinais e sintomas de algum problema gastrointestinal. Então, sim, além daqueles com erros natos do nascimento, com problemas do nascimento, existem crianças ainda na pequena idade com sintomas de refluxo, doenças pépticas, ou então também até do aparelho digestório mais baixo, já na infância. Ok, então. Então, você aí que é pai, que é mãe, cuide do seu pequeno, porque a gente não quer ver as crianças sofrerem. E isso também pode desencandear problemas na vida adulta. É possível, doutor, que essa criança que já foi se alimentando assim um pouquinho de forma errada, ele seja um adulto que enfrente problemas no estômago? Sem dúvida. Talvez não seja um fator diretamente relacionado de crianças que tiveram problemas logo, serão adultos com problemas também, mas com certeza a gente observa que os erros alimentares, os maus hábitos de vida, contribuem negativamente para esse indivíduo. Então, falando em termos de longevidade, se na infância já é cultivada uma apologia da obesidade, daqueles erros alimentares que culminam com ganho de peso, com certeza já temos adultos que também terão problemas gastrointestinais. Então, as boas práticas, os bons hábitos, desde cedo já defendem, já protegem os nossos pequenos. E os adultos podem desenvolver na fase adulta também doenças do aparelho digestório, tanto digestório mais alto quanto digestório mais baixo. Maravilha, então. Olha só, a gente já tem aqui a bandeira da saúde, a Novo Tempo enfatiza sempre isso, alimentação saudável. E falando nessa questão da alimentação, doutor, a gente pode comer algo que vire um veneno para a gente. Cita alguns alimentos aí do dia a dia do brasileiro e que realmente faz mal, por favor. A gente não tem o hábito de, obviamente, julgar toda a nossa correria do nosso dia a dia, não é? Então, falando sobre os erros alimentares, hoje a nossa prática, que é muito corrida, faz com que as pessoas vão aderir à alimentação mais rápida, né? Infelizmente, com baixo teor de nutrientes. Então, alimentos do tipo fast food, comer sem mastigar os alimentos, então, excesso de carboidratos, excesso de frituras e gorduras, alimentos condimentados ou então aqueles que são embutidos, muito molho e, sem contar na prática, dos vícios também, né? O vício do álcool e do tabagismo contribuem muito negativamente para o aparelho digestório. Então, quando a gente cita o tema alimentação, a gente não está falando simplesmente no ato de comer, mas no hábito que o brasileiro tem, o cidadão de uma maneira geral, com os erros da correria. Então, não mastigar o alimento, alimentos muito processados, infelizmente, não aderindo àqueles alimentos mais naturais. Certo, doutor. Agora, uma dúvida que muita gente tem e, infelizmente, muitos têm o vício de tomar ali algum líquido durante as refeições. Não sei se você é desse, mas já fica ligado nessa dica. Qual o problema da gente poder comer bebendo ou beber pouquinho antes de comer? Explica pra gente aí o que esse líquido pode causar de problema junto com o alimento sólido. Perfeito, Sônia. O nosso trato digestório começa na boca, com a mastigação dos alimentos. Ali já começa o processo de digestão. Então, a trituração dos alimentos segue o caminho da faringe, depois do esôfago, que é um tubo, até chegar no estômago. Então, muitas das vezes, nós vemos a referência da... Ah, estou com dor no estômago. Não necessariamente nesse órgão. E o estômago é um grande reservatório, que dispõe de uma camada muscular, que, inclusive, pode armazenar cerca de 2 litros de alimento. Mas são 2 litros que a gente não pode, obviamente, ter numa primeira ingestão. Então, eu não diria só o alimento líquido junto com o sólido, mas o excesso, em geral, principalmente não mastigando os alimentos, promove essa distensão. Então, mas falando sobre a alimentação rica em sólidos com o líquido, pode justamente provocar uma distensão muito abrupta do órgão e isso gerar sintomas que a gente chama de dispépticos, que é a sensação de inchaço, de plenitude, pirose, que é aquela regurgitação, aquela queimação que começa na famosa boca do estômago, mas, na verdade, acende, sobe até a região do externo, que é a parte do peito. Então, o excesso, de uma maneira geral, é prejudicial, mas esse casamento líquido com o alimento sólido pode, justamente, preencher muito rápido esse estômago. Muito antes de prescrevermos os medicamentos, a gente entende que a prática de exercício é recorrente, que pode ser uma caminhada, uma caminhada de 20 minutos, todos os dias é muito suficiente para que se ordene esse aparelho digestivo. Quando o nenenzinho tem cólica, a mãe não vai lá e mexe as perninhas do neném para poder diminuir a cólica, ela está promovendo o funcionamento do intestino. Então, a caminhada ajuda na dinâmica das alças intestinais e, consequentemente, esvazia melhor o nosso trato digestivo. E também que o indivíduo possa mastigar bem os alimentos. Isso vai gerar um conforto mais alto e também até benefícios depois do trato mais baixo de evacuações mais frequentes e irregulares. Então, é um universo a ser discutido até chegar na parte medicamentosa que, dependendo da anamnésia do indivíduo, com os exames que nós fazemos complementares, aí a gente pode julgar necessária a introdução de medicamento. E o mais importante, me perdoe, não se automedique. Consulte especialista. É isso mesmo. Não se automedique, não ache que você sabe cuidar da sua saúde sozinho, sem a ajuda de um médico. Então, procure atendimento médico, é a melhor coisa. Doutor, obrigado por essas informações. Realmente foram muito úteis. Então, você aí de casa, a gente espera que você fique atento, cuide da sua saúde, que o seu alimento seja realmente o seu remédio. É isso, Dássio, volto contigo.